Música Olá, bem-vindo a São Paulo. Vamos agora aos principais eventos da cidade que é tudo de bom. Região Berrine, Sheraton WTC Hotel, dia 11 e 12, o encontro de relações com investidores de mercado de capitais. No Hospital Hobbit Ice, 15 e 16, simpósio sobre ronco e apneia do sono. Região Centro, Anhembi, Centro e Norte, teremos o Holiday Inn, dia 11 e 12, a Expo Pizza e o Congresso da Cadeia Produtiva da Pizza. No Anhembi, 13 e 17, o Salão do Turismo. No Anhembi também, no dia 14 e 16, o Congresso Nacional de UGT. E de 18 a 21, o Simpósio de Controle Biológico Simcombio. No Parque Piqueri, no dia 17, a Feira de Troca de Livros e Gibis. Região Paulista e Jardins, lá no Fecomércio, 14 e 16, a Expo Estética. No Rebouças, 16 a 20, um curso de reciclagem e cardiologia. No Centro de Convenções, Frei Caneca, 18 a 22, Congresso ABM. No Ibirapuera e Morema, lá na região do Imigrantes, teremos 12 e a 14, a Expo Predialtec e o Congresso Habitar. 15 a 17, Festival do Japão. Região Farelim e Itaim, na Universidade de São Paulo, de 17 a 22, um Simpósio Nacional de História. Em diversos locais, Ginásio do Piratininga e o Conjunto Baby Barione, de 15 a 17, um Campeonato Brasileiro de Kendo. Para saber de todos os eventos de São Paulo, acesse o site visitesaopaulo.com e aproveite também das dicas e descontos encontradas ali no site. Aproveite. Uma boa semana e bons negócios. Aproveite. 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 Aproveite.